Música Pô, beleza, macegada! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso Pokémon Infinite Fusion E galera, boa tarde, boa noite aí pra quem tá chegando da faculdade, da escola e tudo mais, pra descansar E o seguinte, galera, alguns de vocês deixaram uns comentários interessantes aí Que me ajudaram a ver pra onde que a gente meio que tem que ir E um dos pontos é, eu acho que nem é verdade, nem é nessa cidade aqui, é a cidade do lado E, meu, a gente vai ter a oportunidade de capturar o Kieran E eu já encontrei um líder de ginásio Eles falaram também que o Lavitar, Lavitar? Acho que o Lavitar, ele tá na caverna de dragão atrás do ginásio de dragão que a gente enfrentou Entendeu? Muito legal E o seguinte, a gente tá com a mãezona aqui, a gente tá com o satélite, que a gente capturou o Deoxy, né, no último episódio E o seguinte, galera, hoje a gente vai atrás do Kieran É, o Kieran, galera, vou trocar aqui o satélite rapidão Apesar que não, ele tem Recover Acho que o Recover seria mais interessante Mas o Level, não, o Level tá quase a mesma coisa 70, 75, tá bom, acho E aí, galera, eu vou levar aqui, ó Thunder Wave E, mais uma vez, aqui a mãezona Pra gente tentar fazer o Fall Sweep funcionar, tá? E aí, vou até curar aqui Então, vamos atrás do Kieran E eu topei com um líder de ginásio Aquele da Cachoeira Ele é o líder, o Chunky Ele é o líder de ginásio E aí, vamos lá falar com ele Só que eu não me recordo Olha, acho que atrás aqui, ó Que tem o Salamence Mas antes, a gente precisa falar com o Chorus Que eu achei que era aqui, mas acho que não é, não Eu acho que, na verdade, é aqui mesmo Eu acho que tem um lugarzinho pra gente subir por aqui, ó Exato É, eu já tinha vindo na cidade certa Olha o co... Ué Ué Você não batalhou comigo, não, Fih? Antes Que isso, Emporio com Infernape? Nossa, vai, ficou muito da hora isso Vamos lá, rebenta, rebenta, rebenta Fechou Ah, vai trocar de Pokémon mesmo? Bom, então Vai os Eus aí Nem vi qual Pokémon Ah, boa até, é, mó Torterra com Infernape Que da hora, meu Então, o próximo seria Emporio com Infernape Tô, terra Meu Deus Não, isso aqui vai dar muito ruim Na verdade Tá, então vamos trocar aqui Vorta Stormfly vai Usar um flyzinho Subiu, desceu e quebrou Errou? Errou Mas agora foi Beleza É isso É isso É aqui, galera Que a gente tem que Falar aqui, ó Mas antes Agora que Deixa eu ver se eu consigo Dormir aqui na cama Beleza E aí, galera Eu tenho agora Light E o Duskstone E aí Né, você lembra que eu tinha falado aqui Com cores e tudo mais Que falou que a chave é a parada Então, você clica aqui, ó Uh, valeu pela dica, galera Vamos tocar na pedra rochosa congelada Olha só o que aconteceu, véi Ficou tudo gelado, mano Então isso é inacreditável Uou O lago Foi completamente congelado Em um Em apenas um instante A pedra Isso é a reação do poder do rei Shiran e do Zechron Eu quero dizer Só pode ser isso Não Isso é impossível Espero que Eu devo Pesquisar mais Analisar mais os detalhes Beleza Tá, então anali Tá, aqui, galera Eita, pego Vambora, galera Vamos passar, então, aqui no gelo Como vocês podem ver A gente vai ter que dar um jeito de passar aqui E é o seguinte, galera Se tem gelo, tem o que? Tem Kieran Kieran Eu acho que a gente tem que passar pra cá Mas como é que eu vou Chegar lá? Ó Oh my god Não vai Ai Não vai ser Faça essa história aqui, não Hum Vamos dar uma olhada com calma Ok, ok, ok Não Eu acho que a gente vai ter que, na verdade, passar lá em cima Ó Mas como é que eu vou conseguir Eu tenho que bater a cabeça Aqui Eu tô apontando o dedo no monitor Vocês não tão vendo Mas é na segunda pedra A direita ali Ver se eu consigo chegar lá Vixe, mas aí Como é que eu Vixe É que eu vou conseguir fazer isso Ó É Tá fácil aqui não, gente Esse é o puzzle de gelo mais difícil que a gente já pegou, hein A gente teria que passar aqui Mas não tem como quebrar esses gelinhos, não Não, não tem Ó, já sei Acho que tem uma pedra ali que é muito importante Para o que eu quero fazer Ok Não, eu volto Não Ó, tô achando que se eu passar aqui, ó Não Era um tico para a direita, né Será? Caramba Meu, tô quase lá, hein Ó Vixe Vixe Consegui Aí Fechou Ó Mas não tem nada aqui desse lado Deixa eu ver Ai, meu Deus do céu Onde eu vim parar, mano Ai, ai, ai Tô com medo Deixa eu ver É Ah Oh Bichão tá aqui, garoto Caramba Que belo puzzle Vamos salvar, então, aqui, ó No G Né Porque sabe como é que é O espinhoso tá na frente Espero que ele tenha level 60 Olha isso Olha isso Ah, ah, ah Vambora Let's go, let's go Vambora aqui, uran Ele tem pressure, tá Então, thunder wave aí Já tá paralisadinho Ele é de 70, galera Tá, ele é dragão e gelo, né Então, acho que eu consigo fazer um Deixa eu dar um É, tranquilo Não foi tão forte Ok Tá curando aqui Vamos usar um De charge Beleza Ó, quando ele tiver com a vida bem baixa A gente pode mandar ver ali Então, um No roast, né Trocar Colocar, na verdade A mãe, né Tá Acho que mais um aqui, ó Ai Boa Agora acho que consigo trocar, hein Vai lá, mãe Ai, ai Boa Scarface Fossweep O swipe Beleza É isso Tá preparado, galera É agora Taca a lampa Que bola, mano Nossa Achei que ele ia ficar de primeira Gelei Gelei no lado bom, até Vamos lá Vai Mais quatro turnos aqui Eu vou pra timer ball Tá, tá Tá enjoado O bichão tá enjoado Quer ficar, não Sempre Oi Tá Espinhoso E continua aí na Ultra ball É a soberania Era o level Que tava deixando o Kyurem Muito valente Em cima da nossa mãe Tá aí, galera Pegamos o dragon Aí sim, moleque Aí sim Muito bom Muito bom E aí, galera Vamos nessa Agora Vamos pegar o Não consigo fazer fly daqui Caraca Ah, seria muito bom A gente dar umas exploradinhas Por aqui Ver se tem mais alguma coisa, né Ó Pelo jeito A saída é aqui mesmo, ó Ó lá Ah, fechou Ah, galera Aí, Kors Peguei o bichão Uou O Kyurem E o Kyurem After all Final das contas, né Heshiran e Kron join together Hum, falou de Jotô Toto Zalvão Sabia que Heshiran e Zekron Uma vez foi apenas um único Pokémon Apenas um dia e tal Resulta Zalvão No dragon type Third dragon was created for leftovers O Kyurem I believe in fusion technology No meio que possible combinando Os três? Nossa Imagina Os três Eu ouvi falar que na Civcom Usado Machino que pode fazer uma triplo fusão Isso é verdade? Hum Oh, é legal, hein Se puder fazer I will go work Nessa triplo fusão Nessa máquina de triplo fusão, véi Acho que Como você vê Espero que quando você for me ver Eu já tenha conseguido Sei lá É Tá feito tudo, sei lá É isso que eu entendi Ahm Eu instalei um chip no seu Poké Na sua Pokédex Você pode me ligar Quando A máquina estiver pronta Te deixei tudo de bom Meu Da hora, hein Da hora saber isso Mas Quando é que eu vou saber Que isso vai estar pronto, meu Aí fica a dúvida Mas tá aqui, galera Vamos lá Vamos ver aqui Já vamos fazer uma fusão Bolada Vou ver aqui Ele é Relaxed Defesa física E velocidade Tá bom Ó A gente tinha capturado aqui Se liga No Reshiram E a gente não fundiu com ninguém Como é que ficaria a fusão Do Nossa E eu acho que vai ficar louco, hein Ó É óbvio que vai ficar É óbvio Ó Se liga Ó White Tem um Black E um White Curent Ficou louco, galera Que da hora Então temos Olha esse grito lindo Cê é louco Bom Ele é físico especial Vamos ver Ih, não Ele é especial Attacker Embora o ataque físico dele É 120 também Meleca, hein Ó Acho que então Né Vamos deixar o relax Então mesmo Pra gente colocar os Os outros movimentos Tá aqui, moleque O bicho tá nervoso Que da hora, galera Vou deixar os Ó Vamos começar a usar nossos Lendários, galera Tá da hora, né O Zeus é o nosso Semi-lendário O nosso inicial Tá aqui com o lendário Também Stormfly Espinhoso é o lendário Também, né Só o Stormfly Que não é nenhum lendário E se a gente fundir O Aerodactyl Com algum lendário, galera Coloca pra aí no comentário Qual o lendário Que você gostaria De ver isso, hein Tá, galera Então agora É o seguinte Vamos voar Aqui a gente também Não consegue Oxi Tá, vamos descer então Opa Ué Tá trancado aqui? Eita Caraca, a gente tá preso Ah, tá certo Aí ele volta ao normal Hum Interessante Vamos voltar então Lá naquela Naquele cara No Chuck Que a gente encontrou Na cachoeira E ele estava Aonde, hein Deixa eu ver Kim Ou Bone Island Eu acho que era Bone Island Eu acho Não tenho certeza Onde que Onde que ficava A cachoeira Aqui, ó Aqui em cima Bom, o Chuck Se não me engano Ele é pokémons lutadores Então vamos dar uma Energizada aqui Nos ataques Nossos pokémons, né Aqui não tem O cara que Não tem Movie Ruliner Vamos em outro Centro pokémons Encanto Precisa de encanto, né Pode ser Jotô também Vai, go the road Vai Vamos lá Vamos cuidar então Primeiro aqui Do... Vamos colocar um O Rechirão Algum ataque voador Aqui Mas pode ser Psíquico também, né Fadinha e tal Impression Ó, vou deixar aqui então O Exorcensory No nosso White White Kill, né No Zeus Eu vou colocar o Acrobat Aqui, ó Isso Show de bola Vou colocar aqui no lugar Do Skyrk E lembrando que se ele tiver 100 reais de item Ele bate Ele tem 110 de power Em vez de 55 Stormfly já tem voador Tá quente lá Não tem voador, né Nem psíquico, acho Tem nem que ataquezinho Sem vergonha aqui R-slash Eu não lembro se ele é Ele é o que, hein Ele é físico Tá, ele é atacante físico mesmo Tá Então a Race não seria Seria o Wing Attack Ou o Fly, né O Fly é físico Ótimo Colocar no lugar do Thunder, né Thunder Thunder Que até aqui é especial, pô Ó Daí o último que fica faltando Pra ficar show É o Satélite e o Espinhoso O Satélite em si Ele já é psíquico Então fechou Pegou um psíquico bem forte aqui Ele é atacante Ou os dois, na verdade, né Mas ele é mais atacante físico E o Zen Headbutt é físico Tá legal Sai de Boost É especial Mas vai bater forte também Tem Recover É, eu seria mais o Cosmic Power Aqui, trocar O Espinhoso Ele é especial Tá É isso aí, galera Esses Pokémons estão prontos Pra enfrentar, então, o Chuck Vamos lá Na cidadezinha aqui De boom Boom, boom E galera Deixa eu ver como é que tá aqui, ó Os likes Nos últimos vídeos Do nosso Pokémon Infinity Field Que a gente tem aqui na corda, hein Tem que bater 600 likes Pra vídeos maiores E também Vídeos todos os dias E a maioria tá pegando tudo 450 likes, galera Então vai Manda ver aí Pra gente bater ali, ó Um vídeo Vídeos aí de 40 minutos e tal Precisa de De 600 likes, tá? Essa é a nossa meta Tô nem pedindo mil É 600 Humilde, humilde Então, galera Tá vendo o que ele tá falando aqui, ó Estou muito longe do meu ginásio e tudo mais Mas, né A gente Eu vou enfrentar qualquer um que me desafie Então, na verdade O que eu deveria ter feito É vindo aqui, ó O que que eu vou colocar primeiro? Vamos colocar um nome nele aqui, ó Nosso Rishiran White, né Chama ele de Branquelo Beleza Branquelão Vamos começar com ele Vamos estrear ele Colocar um Branquelão Aí, show E... Olha lá É só ficar de frente pra ele, meu Vambora Let's go do this Batalha Nossa sétima insígnia Vamos ver se ele vai conseguir, hein Let's go Já mandou um Cabo Champ, mano É o Wolverine Que da hora Tá Então, aqui Vamos lançar um Exocensory, né Boa Pegou bem Meu Deus do céu Acerta Acerta Não Tá, não Vamos trocar Porque agora ficou perigoso Vamos lançar alguém Que vai Tancar a porrada Espinhoso vai tancar Porra Você é louco Meu bicho é forte Vai, Stormfly Usa o Fly Esse bicho é do demônio O demônio Para com isso Que isso Ele errou Pô, agora eu preciso de um Pokémon bem rápido Acho que o Zeus vai ser rápido Caraca Hum, boa Blaziken com terremoto Hum, mas o Blaziken O Blaziken é rápido também Mas vai, boa Hum Oh, beleza Vai, Zeus Isso, Zeus Brilha O Zeus risou Esse é o Batman que ri, tá ligado Nukagon Galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou lançar o satélite aqui Porque eu tô meio perigoso Tá meio perigoso Lucario com o Fleion Tá Vamos lá Sounds and Headbutt Detect Errou Cara, não, velho Não faz isso não, mano Não é possível Não é possível É você mesmo? É você mesmo? Acho melhor que o Dragon Claw, hein Vai, vou ensinar Só cuidado pra não ficar, né Aquele louco Meu, a gente só tem o Zeus O Branquelo E o Taquente lá Vai, Branquelo Ainda acredito em você, meu Eu acredito em você Nossa, é fogo Eu ainda acredito em você Então, por isso Eu vou usar um Hiper Poção Um monte Tá fazendo besteira Tô não Confia Confia Não tô fazendo besteira Se liga Ó o Branquelo Ó Viu lá? Falei? Ó, ele vai ficar confuso, hein? Confusão Uh, beleza, Branquelo Contei com você, hein Hitmonlex Esse é um trabalho, então Para o nosso último Pokémon aqui Hitmonlex e tal Acho que vou manter o Branquelo Hitmonlex, cara Que da hora O Snowlex com Hitmonlee Hitmonchan Então, ó Eu vou lançar aqui É, o Branquelo Ele vai ser Só uma peça de sacrifício E eu acho que Quem deve derrotar Foi a grande estrela Dessa batalha O nosso lindo E maravilhoso Zeus Olha o tanto Que esse bicho é Gostoso É top Ih, ficou de noite O que? Eu perdi? Como isso é possível? Ah, tudo bem Você, sei lá Mereceu aí Então Stormblade Med, não é verdade Aí, galera Pegamos mais uma insígnia Da nossa série Fechou Então, tá Essa insígnia aqui É do meu ginásio Que fica em Cianwood Um velho marinheiro Deu isso pra mim Mas eu acho Que vai estar melhor Nas suas mãos Ah, Neville Ticket Será que é a nossa passagem Para Ó Ele tá falando aqui Isso aí é um Vai nos levar Pra um lugar chamado Neville Rock Ah, eu acredito Que lá vai ter Oh Um raro Pokémon lá Entendi Vai lá nessa aventura Acredito que O próximo ginásio Acredito que O ginásio O líder de ginásio De Olive City Também estará Em algum lugar Aqui de Save Island Save Island É esse lugar Que a gente tá, né Caramba Stormfly Você foi pra vala Meu querido Então, ó E realmente, né Falta uma cidade Pra gente visitar aqui Não sei se ele vai estar Nesse choro Olha No crono Mas galera Já chegamos Vamos pra aqui Ó Não, vamos pra essa cidade Vamos pra volta É pra bom Então, galera Temos um novo Pokémon aí Através dessa Do que o cara nos deu Será que aqui Ah, boa Tem Vamos ver aqui Ó Neville Rock É isso Legendário Pokémon? Não Calma 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 Não Volta lá, fio Volta lá Então Pra um lendário Pokémon A gente vai precisar Da mãe de novo A mãe Vamos colocar então Aqui Qual que é o lendário Que a gente vai capturar, hein Deixa eu ver Mãezum É, eu vou deixar no lugar Do nosso satélite aqui A mãe E só pra Reforçar O espinhoso tem, né Tem o ataque Thunder Wave Beleza Tem o Roast também Então vamos pra lá, galera Neville Rock Ô, lanco Qual vai ser o lendário, hein Tô curioso, galera Vambora Você ouviu falar Deve Rock Uma ilha no sul de canto Que é o Moris De um Pokémon lendário Por lá É Eu organiz Nós organizamos As expedições Uma vez De vez em quando Uma vida selvagem Pra conhecer a vida selvagem Se gostaria de ir lá comigo Vambora Let's go É isso, galera Eu vou precisar De Waterfall Bom, galera É aqui que a gente vai continuar Exatamente no vídeo de amanhã, tá Beijo no coração Tamo junto E faça mais Daquilo que faz feliz E deixa o like Valeu, é nóis Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma